Música Ocorreu na noite de quarta-feira a primeira manifestação contra o aumento da tarifa de transporte coletivo que deverá acontecer em janeiro de 2012. A mobilização foi organizada pela Frente de Luta pelo Transporte Coletivo, que reúne diversos movimentos sociais e estudantis com o objetivo de barrar o aumento. O encontro ocorreu na Praça da Bandeira, às 18 horas, e após algumas falas, os manifestantes saíram em passeata pelas ruas centrais da cidade. Música É aqui onde é gerenciado a catraca da exclusão, isso aqui pessoal não devia nem existir, que é a empresa que conta os passes, que distribui os passes, pra que passe no serviço que é público. Música Na volta para a Praça da Bandeira, os manifestantes fizeram novas falas de protesto, sempre sob os olhares atentos de seguranças contratadas pelas empresas de ônibus, que ainda, de acordo com os manifestantes, quebraram o megafone do movimento durante a última panfletagem. Mas a polícia militar, que acompanhou a manifestação, também estava de olho neles. Música No dia 28 de dezembro, no entanto, haverá uma nova reunião da organização. Mais informações no blog da Frente de Luta pelo Transporte Coletivo, nozarkão.blogspot.com Música 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 Música